oi meus queridos araricos do brasil e do mundo olha que coisa boa gente eu mesmo claudinho artesão direto de marcelo alagoas para o brasil para o mundo para qualquer lugar né gente que coisa boa poder aqui estar com vocês trazendo mais dicas importantes sobre orquídeas olha que veio para mim cada dia uma surpresa nova isso que é bom isso é que impulsiona o canal isso que faz vocês aprender com as nossas dicas simples fáceis e verdadeira quero agradecer o carinho de todo mundo aqui do nosso canal crescendo igual fermentinho de pão né todo dia um monte de gente milhares centenas dezenas de mensagens lindas e agradecimento pelo cultivo estão fazendo as dicas estão dando certo pois é gente que permitiram então agora tem os resultados né porque quem planta colhe né tem que plantar para colher então vai plantando as dicas vai usando olha que lindo que vem comigo lindo né gente meio que avermelhado ele tá começando vou falar tudo sobre essa planta como cultivar como manter como regar como tela assim sempre exuberante menos de um ano já floriu de novo o que que esse menino o que esse menino tem fogo na roupa né só pode quero mandar beijos mais uma vez para verificar leônidas tem três aninhos ele é neto da maria rolinha aqui do nosso grupo orquídeos de brasil ararinha azul no facebook beijo para todo mundo do grupo também todos os araricos todas as araricas viu e quero mandar também um beijo abraço para sônia gonçalves e são bernardo do campo gente eu falei que são bernardo do campo era inteira porque eu não conheço são paulo é muito grande né sei que são bernardo do campo pertence a são paulo agora não sabia que era do abc paulista nem conheço não sei nenhum que abc paulista mas estou aqui para aprender também com vocês teve um seguidor que falou não porque é são bernardo do campo não é no abc paulista na grande são pronto aprendi obrigado querida tá aqui retificado então danilo santos araújo seguidor do nosso canal disse que fazia as dicas do povo não dava certo descobriu claudinho artesão anjo das orquídeas e tá fazendo as dicas e tá dando certo muito obrigado danilo araújo beijo para você danilo santos araújo e regina januário minha amiga nova aqui também do orquídeas do brasil e seguidora do nosso canal muito obrigado viu regina você é uma fofa linda maravilhosa conte sempre comigo para dicas de cultivo para gente rir se divertir aqui também no nosso canal e muito obrigado pelo carinho né gente vamos lá o que interessa então gente cataceto macrocarpo tem que ser o nordestino para falar dessa planta tão linda especial e exuberante vamos aprender a cultivar essa planta agora comigo né pois é se permitiram deram chance para mim então vão ter que ouvir o luxo pois é falando de luxo ele veio floriu tá lindo exuberante a flor é assim exatamente como vocês estão vendo amarelo parece de mentira ele parece um extra terrestre mesmo muito cheiroso ai tem cheiro de manga verde lembra muito frutas ele é cítrico tem que ser do nordeste mas ele pode ser de qualquer região do brasil e do mundo gente porque ele é universal cataceto né já contei a lenda do cataceto para vocês mas olha onde o meu está cultivado numa bolacha de madeira bolacha de madeira pelo formato né aqui é uma roda de madeira foi descartado na natureza eu encontrei essa roda já falei trouxe simplesmente ai que cheiro olha o perfume é perfeito acalma o cheiro das orquídeas acalma né que coisa linda sem contar beleza né eu molho não tenho disso não se quiser que a flor dure mais tem que seguir as dicas não precisa molhar a flor ao vegetal que luxo lembrando que o vegetal mesmo da planta é esse daqui de trás viu esses aqui de trás que estão sem folhas porque quando a planta entra em dormência ele perde todas as folhas não adiantar claudio minha planta perdeu as folhas claudio minhas plantas estão amarelando é normal meu amor existe um grupo de plantas que perde sim as folhas faz parte é uma característica natural da planta ela precisa perder as folhas a gente perde os cabelos quanto mais as plantas não perde as folhas é um luxo pois é olha só são os pseudobubos e bubos que parecem um charutinho eu digo ele veio na forma ele veio na forma masculina lembrando que os catacetos eles são hemafrodita ele pode vir também com a flor feminina cultura pois é ele vem a mesma planta pode vir flor feminina quando a flor é feminina ela é totalmente diferente ela é um pouco mais fechada cabeçuda não é igual a mim não não é não é minha não então ela vem mais fechada cabeçuda com as pétalas bem menor viu porque tem muita gente que tem dúvidas de cultivo oi chega tá coçando aqui acho que é uma formiguinha eu só vivo dentro das plantas cuidando delas então olha pra aqui uma bromelinha isso aqui que tá do lado linda né olha como ela tá verbiçosa isso daqui é uma mini bromelha eu ganhei de presente de um amigo de muricy coloquei aqui já faz tempo e ela não ficou bonita entorcerou a cor dela é esta marrom não é que ela está morta ela é cheia de espinho e fura viu é a cor natural da planta viu gente a gente sempre coloca uma bromelha até para causar um efeito especial no paisagismo para ficar bonito né que ela fica aqui pendurada na minha varanda então já sabe como eu cultivo ela numa madeirinha numa roda mas pode ser num caibre ou numa ripa ela não gosta que levar muita água e nem gosta de viver sufocada as raízes olha aqui as raízes como estão totalmente expostas simples fácil assim pegou um barbante de algodão cru amarrou a planta e colocou a minha cultivada no sol né gente todo mundo já sabe a gente sempre vem trazendo as dicas aqui explicando o cataceto no sol acontece de amarelar uma folha de queimar ele logo fica normalzinho vai se adaptando ele logo se adapta olha que coisa linda de cabo a rabo para vocês verem dentro olha que linda ele coloca como um esporão eu nem gosto de colocar porque senão esse esporão ele fica preso no dedo e daí a flor seca mais cedo ele não atrai por enquanto não atraiu nenhuma abelha não nada de inseto porque tem uns que atrai também tem um aliflorindo tem outro aliflorindo tem outro todos estão florindo mais uma vez reforçando aqui sem produtos químicos sem adubo sem agrotóxicos a gente preservando pelo meio ambiente dando essa qualidade de vida não só o planeta mas para gente também né faz parte né gente mas para quem usa adubo usa com usa com segurança sabendo com cautela pode usar tranquilamente vamos lá então eu molho essa planta praticamente que hoje passa dois três quatro dias sem molhar ela não precisa ela não é exigente para rega pode passar uma semana 15 dias cataceto é assim não precisa estar molhando ele já está começando a manchar no final das pétalas estão vendo então no terceiro dia ele abriu ontem hoje é o segundo no terceiro dia ele começa o perfume fica mais intenso e ele mancha porque esse daqui é o vermelho a metade das pétalas fica vermelha viu é lindíssimo ele é um dos catacetos mais procurados do Brasil e até do mundo porque ele parece granuloso ele parece de parafina essa cúpula dele essa parte de cima é lindo né gente é por isso que o nome é cataceto só podia ser porque parece um inseto para mim parece uma mistura de de besouro de outro sei lá muito diferente pois é as nossas dicas sol quando ele termina a floração ele praticamente entra em dormência os meus praticamente não entram em dormência por quê porque nessa nova forma de cultivo simples fácil barato exemplificado a gente dá condição necessária para o cataceto e o que é condição necessária é cataceto gosta de sol então a gente coloca no sol tem uns até que não aguenta muito só daí a gente tira e coloca ele a meia sombra levando sol entendeu é isso quando o cataceto leva o sol devido ele não entra em dormência então vegetal vai estar sempre em atividade vem um broto vem uma nova floração depois termina a floração vem um novo broto e nunca para a planta fica sempre contínua sempre crescendo sempre em desenvolvimento que luxo né essa floração máxima pode vir fêmea como falado aste não é muito grande aste sustenta os botões evitar molhar cataceto não gosta de chuva porém se for cultivado de uma forma externa na parte da chuva molha só a chuva não precisa ficar regando ele molha ele absorve as raízes aqui vai se manter úmida o meu tá úmido vai passar um tempinho agora sem molhar e é isso praticamente isso vai cultivar cataceto em garrafas pet pode vai cultivar cataceto em vasinho de plástico bem furado com britas ou com madeira dura ele não gosta de substrato até podem cultivar mas ele é perigoso pode ser que com o tempo ele é perigoso pela apodreça olha o meu como já tá vindo bonito se renovando a planta ele chegou aqui tão feio judiado que foi presente né aí daí ele aqui não sei o que que acontece aqui que ele se transforma ele se amostra ele é um luxo é um espetáculo a única coisa que eu uso é o feijão enraizador a base de água todo mundo já sabe dos pinhados e feijão coloca no recipiente com água dos copos de água durante cinco dias no quinto dia coloca dois litros de água com a solução borrifa na planta na folha na raiz em toda a planta e faz isso sempre toda semana eu praticamente não tô fazendo porque o meu feijãozinho tá caro viu 10 reais de pacote de feijão não não dá para fazer porque é muita planta não dá um tempo deixa ficar em promoção aí eu volto a fazer então é isso aqui fica aqui as dúvidas com respostas para vocês muito obrigado queridos não esquece de curtir os vídeos compartilhar olha que lindo vegetal de longe e de perto para vocês viu muito obrigado pelo carinho de todo mundo e aí o que vai e até o próximo vídeo beijo e aí